Duas coisas, né? Primeira, cortar seus lucros cedo demais. Eu já recebi um áudio de um amigo meu, o Wallace falando exatamente sobre isso, né? É como a gente às vezes deixa dinheiro no mercado porque não acredita que o mercado vai andar, né? Muitas vezes você se precipita. E eu falei pra ele o seguinte, que isso tá no cerne de quem? Do trader iniciante, né? Na mente do trader iniciante. Por quê? Porque ele tem medo, né? Existe uma disputa entre o medo e a ganância, galera, tá? Então, ele é ganancioso até certo ponto e ele é medoso até certo ponto. Então, quando ele tá ganhando dinheiro, ele tem medo de perder esse dinheiro. E é por isso que ele corta muito rápido os lucros. Agora, quando ele tá perdendo dinheiro, aí a coisa vira, né? Já viu, né? Como é que é, né? O cara começa a mover os stops, cara, contra a posição dele. E cada vez a coisa fica pior até que ele quebra. Gente, quem nunca? Eu já fiz isso. Tenho certeza que todo mundo que tá aqui, que já começou a nos hoje, também fez isso. A gente deixa de ganhar dinheiro porque corta os lucros muito cedo e faz a derrota, né? A gente monta a cama da derrota quando a gente não aceita perder dinheiro. Gente, entenda o seguinte, se é pra tá errado, esteja errado o mais rápido possível, tá? Esteja errado o mais rápido possível. E sempre use estratégias que permitam que você saia parcialmente um ponto e permita que você carregue uma parte dessa sua posição até onde o mercado for. Você não sabe, tá? A única coisa que você pode dominar é o seu stop. Quanto você vai perder? Você domina. Agora, quanto você vai ganhar? Não sei. Você não combinou com o mercado. Então, como é que você vai saber? Se você deixar o lucro correr, se você tiver essa estratégia de posicionamento, é claro que existem algumas posições lógicas no mercado, ao topo, um fundo, enfim. Mas existe sempre a possibilidade do mercado ir adiante. E essa possibilidade você tem que levar em conta. Então, aprenda a usar estratégias em que você pode sair parcialmente num ponto e aí você se sentir melhor consigo mesmo porque você já tem um lucro guardado no bolso e fazer essa gestão e deixar um pouco mais pra ir adiante. Então, se você observar, e outras postagens que eu tenho, eu sempre faço esse tipo de coisa, né? A gente sempre sai ali parcialmente e depois vai deixando. E depois a gente vai deixando pra dar continuidade ali na possibilidade de dar lucro, tá bom? Então, presta atenção nessas duas coisas, tá? Aprenda a carregar o mercado com seus lucros o mais tempo possível e aprenda a cortar as perdas o mais rápido possível. Essa é a dica, essa daí, você tem que levar com o coração, tá certo?